O pastor amoroso perdeu o cajado e as ovelhas tresmalharam-se pela encosta e, de tanto pensar, nem tocou a flauta que trouxe para tocar. Ninguém lhe apareceu ou desapareceu. Nunca mais encontrou o cajado. Outros, preguejando contra ele, recolheram-lhe as ovelhas. Mas ninguém o tinha amado, afinal. Quando se enegueu da encosta e da verdade falsa, viu tudo. Os grandes vales, cheios dos mesmos vários verdes de sempre. As grandes montanhas longe, mais reais que qualquer sentimento. A realidade toda, com o céu e o ar e os campos que existem. E sentiu que de novo o ar lhe abria, mas com dor, uma liberdade no peito. Terra. Terra.